Pessoal, antes de mais, não é muito normal ver Cruz a entrar em espetáculos estes, agora cada vez mais, felizmente, muito trabalho vosso, eu sei, qual é a sensação de começar a ver o trabalho a ser recompensado e a darem valor? Sim, o que estás a dizer é muito verdade, eu acho que os bailarinos começaram a ser suporte dos cantores e agora estão a ganhar protagonismo e a conseguir fazer um espetáculo por eles próprios, eu acho que isso sim é fruto de toda a gente, nós os dois e muito mais pessoas que lutam diariamente para que a dança seja valorizada em termos de espetáculo, que deveria ser, porque a dança é incrível, é uma arte feita com o corpo, só com o corpo, exclusivamente com o corpo e o que pede muito de nós e acho que deve ser valorizado e eu acho que cada vez mais isso está a acontecer, já em todos os festivais tens palcos só para a dança, a dança está a começar a ganhar esse protagonismo e isso é muito bom. Sentes que nesse aspecto o trabalho que tem vindo a ser feito para que isso aconteça tem partido um bocadinho mais de um tipo de mindset diferente dos bailarinos, do mercado, que dificuldades é que tens vindo a acompanhar vocês os dois, acho que tu também, vocês têm um bocado noção disso, pronto, eu admito que sinto uma coisa, eu sinto que a globalização transforma muita coisa, transforma o mercado, transforma a música, transforma o cinema e também transforma a dança, eu sinto que o público hoje em dia leva com a dança, toda a hora, sejam videoclipes, sejam espetáculos de dança, a televisão passa companhias, passa battles, passa competições, as pessoas já têm outra noção do que é a dança, o que é street dance, o que é diferentes estilos de dança, os programas de televisão, etc. Tudo isso faz com que as pessoas percebam que a dança não é só uns passinhos e pronto, e acho que ficou visível no palco, o público reage como se fosse um concerto de qualquer outro artista que aqui estivesse, acho que o mindset vai mudando realmente. Isso é importante, eu acho que imagina, cada vez mais as pessoas estão a perceber que a dança é rainha por si própria em cima de um palco e as marcas começam a perceber isso, hoje foi o perfeito exemplo, é a SEAT que nos convidou para estar aqui hoje. E que está com mais um grupo de dança, pessoal de parkour... Sim, o grupo de dança, para cá são os bootcamp do Vasco, que estão lá fora também, e sim, as marcas começam a perceber que a dança é uma coisa que motiva as pessoas, pá, é impossível, tu estás a ver uma pessoa dançar e não parares a olhar para ela, é impossível, e as marcas e as pessoas começam a perceber-se que isso é um valor acrescentado para qualquer marca querer fazer parte disto, e para a dança é bom porque dá-nos um income, há muito pouco tempo atrás, seres bailarino era muito complicado em termos de valor monetário, era difícil pagares a renda, era difícil teres dinheiro para... Era difícil seres profissional. Era difícil seres profissional, e hoje em dia isso já está a ser mais fácil, já há muitos bailarinos que só fazem exclusivamente isso, e isso é bom para a evolução, quando tu te dedicas só a uma coisa e tens dinheiro para te sustentar fazendo só aquilo, quer dizer que tu tens muito mais tempo para treinar, para ensaiar, para melhorar enquanto bailarino, isso é só bom para a arte. Que dificuldades é que tens dentro de tudo, e tu também, no meio artístico, que dificuldades é que vocês vão vendo para começando, mesmo em termos de devolução, de discutir valores e não sei o quê, vocês costumam, têm tido assim alguma cena, queiram falar disso? Olha, em termos de... eu por acaso tenho muita sorte nesse campo, ou seja, eu já trabalho, já sou profissional há muitos anos, eu comecei como coreógrafo há 20 anos, e neste momento estou numa fase de vida em que eu já não discuto muito de valores, eu tenho o meu valor certo, e as pessoas que querem trabalhar comigo alinham comigo e com os valores e sabem que, pronto, sabem o trabalho que eu vou representar. Dificuldades, eu acho que há sempre muitas dificuldades e as dificuldades quase sempre partem do pressuposto de que um bailarino tem que ter dinheiro para viver. A parte disso não há muitas dificuldades. Dançar para viver é das coisas melhores do mundo, ou seja, o bailarino está sempre feliz se tiver o seu assistente e se puder fazer aquilo que gosta. Em termos de companhia de dança, a minha companhia de dança tem um cariz muito específico, é um projeto online e eu não tenho um grupo fixo de bailarinos, eu convido os melhores bailarinos das várias áreas para estarem comigo e filmarem e fizerem um filme, uma corta-metragem comigo todos os meses. Então eu tenho essa sorte, eu não ando à procura de público, eu vou diretamente ter com o público online e isso para mim facilita-me, mas também foi um conceito que eu idealizei para mim e que achava que era o melhor. Eu também amo câmaras e coreografar para câmaras é mesmo a minha cena. Já agora é a Online Dance Company, só para o pessoal que anda muito distraído. Lá está, é a Online Dance Company, powered by Millennium, já aí o Millennium gostou do conceito, do projeto e isto tem resultado numa parceria muito boa para nós e para eles em termos de evolução das redes sociais deles e então dificuldades, a única dificuldade que eu sinto num bailarino neste momento, mas sou eu, não é, é a evolução, nós temos que sempre evoluir para ser melhores e a parte do trabalho é a mais dolorosa, é a disciplina artística das mais difíceis se não a mais difícil porque tens que estar a trabalhar todos os dias para evoluir. Ninguém nasce a dançar, podes nascer a cantar, a representação no início também podes ter algum jeito, mesmo que tenha jeito para dançar não podes vir ao palco e fazer um espetáculo, tens mesmo que trabalhar tudo e mais alguma coisa para seres um grande bailarino com muita técnica, nas outras áreas também, mas em termos de bailarinos eu acho que é um bocadinho mais específico e por isso essa é a grande dificuldade, é tu estás sempre a trabalhar para ser o melhor e agora há tantas pessoas a querer envolver-se na dança, que há uma competitividade em ser muito bom, muito grande, mas isso faz com que toda a gente evolua. Eu ouvi-te a falar há pouco tempo do facto de, mesmo em termos de ensino, não haver uma cultura de dança, tanto é que há pouco tempo foi incluída a dança como uma área, uma parte da educação física, que não é uma cena muito especializada porque... Exatamente, por professores de educação física. Exatamente, isso na vossa opinião é considerado um salto positivo ou um salto meio positivo mas sem muita noção, só para dizer que se fez qualquer coisa em relação a isso? Eu posso dar a minha opinião, não vai ser bonita. A senhora é, eu acho que a atitude é positiva, mas o salto em si, tecnicamente falando, tem pouca expressão. Se é a mesma coisa que tu teres desenho na escola, mas com um professor que nunca desenhou na vida, ele vai-te dar o mesmo problema, ele vai-te trazer o papel, vai-te trazer a caneta, nesse aspecto é bom, mas fica por aí. Mas eu vejo vantagens, que é, tudo em todo o lado muda step by step, não é? Não conseguimos mudar o mundo num só dia, não é? Portanto, step by step, eu acredito nisso, a inserção da dança na disponibilidade de educação física faz com que aconteça, por exemplo, uma coisa muito gira, que é as interturmas de dança. Pronto, e já há grupos em Portugal a competir nas interturmas de dança com coisas muito giras, que são os próprios alunos que ficam motivados e que procuram e que querem fazer uma coisa mais gira. Pronto, nesse aspecto é giro, porque step by step a coisa vai mudando. Se calhar daqui a 10 anos vamos ter mesmo uma conversa e vamos dizer assim, vejo que aqui foi muita fixe, porque agora a dança está completamente inserida no sistema de educação. Neste momento ainda não é a realidade, mas eu acredito nos baby steps. Isso, eu acho que esta história toda é importante e a dança é importante na educação, porque nós estamos a formar pessoas, estamos a mostrar o que é que é dança às pessoas, que depois no futuro vão ser as pessoas que vão ver dança aos teatros, vão ver dança na rua, vão ver dança em todo lado. Isso faz com que a cultura de dança e a arte que é a dança evolua cada vez mais e tenha mais espaço para evoluir. Isto é um bocadinho que, se tu jogas à bola quando és miúdo, quando te chegas a adulto tu queres viver um jogo de bola, porque tu sabes o que é jogar à bola e sabes o que é defender, estar na baliza e defender. É a mesma coisa se tu dançares quando és miúdo, vais ter aquele amor à dança que quando cresceres vais querer ver espetáculos de dança. Pá, olha, quando eu era miúdo dançava, dançava hip hop ou dançava clássico. Pá, e agora quero mesmo ver aquele espetáculo porque eu quando dançava eu tinha aquele ídolo que dançava naquela companhia de dança e agora eu tenho que vê-lo porque ele vem cá e é o único espetáculo que ele faz e isso faz com que a dança evolua, com que os projetos como a Companhia Nacional de Bailado, como todas as companhias de dança tenham um espaço para poder existir e para poder fazer espetáculos para casas cheias. Eu acho que isto é o mais importante. e nunca esquecer que a dança, além de uma cultura, o hip hop, além de uma cultura, não é? É uma arte e a arte é a base, é uma das bases do povo, das pessoas, não é? É o que faz a cultura de um povo e eu acho que nunca podemos descurar a dança, especialmente nós tendo tão bons bailarinos reconhecidos internacionalmente, não podemos descurar a dança e temos que estar todos muito atentos a isso. Obrigado.